E aí clã Shadon aqui de novo, a gente está voltando com Sautent Sanctuary, Sousvanias sensacional, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, computador e para outras plataformas mais antigas também. Hoje a gente vai fazer uma área opcional, mas é importante caso vocês queiram explorar melhor o mapa. No último vídeo a gente bateu na bruxa e chegamos nesta área aqui. Ixi, acho que os meus receios se tornaram reais. Ah não, está tudo certo. Dá para voltar. No último vídeo a gente matou a bruxa aqui no lago de Sian e hoje a gente vai subir tudo de novo. Lá onde nós enfrentamos o... como é que chamava? Precioso? Não, não era o precioso. Bom, era algo assim, o Guller é como se fosse o precioso, vamos fingir que era. A gente só vai voltar tudo? Lá para cima. Não tem inimigos nessa área, então é tranquilo. O único inimigo aqui para a gente é a nossa falta de habilidade. A gente está quase lá. Se não me engano foi aqui que a gente enfrentou o chefe? Exatamente. Foi bem ali. Aqui a gente já tem o save que a gente vai usar bastante agora. Muito bem. Como eu mencionei, o que a gente vai encarar agora a seguir é uma área opcional. E ela serve aí para quando a gente já está no estágio como nós estamos. A gente consiga pegar aí os itens que estavam escondidos nas outras áreas e a gente não tinha... Não é bem habilidade, tem um nome. Não tinha as marcas necessárias, agora a gente tem. É um pulo difícil. Nossa. A gente começou bem, precisamos bem. A gente vai tentar uma outra abordagem. Só vai fugir dos cavaleiros. Vamos seguir reto aqui. O chefe já é aqui. Aqui a gente tem um... Um baúzinho. Com o coração deturpado. Não sei bem o que isso faz. Vamos tomar um suquinho e já fica pronto. Esse chefe em seguir, ele tem vulnerabilidade ao fogo. E ele é pura força. Tá aí o... O Ronin Kran. Ele é bem horroroso mesmo. Sempre deixa ele... Avançar. E alguma oportunidade de ouro. É quando ele usa essa energia maligna aí. É o momento aí de... De abusar. Quando ele dá corrida também é... As três pancadas é mais que suficiente. Mas que isso é abuso. As vezes ele dá um combo corrido. E aí ele já volta dando outra pancada. Olha a extensão do ataque dele. Também tem o hábito de alternar. O combo dele indo em direção. A gente abusou demais. Até que estamos indo bem. Esse ataque às vezes pega, viu. Vai ficando mais agressivo como todo chefe. A nossa build está toda em força e... E vontade. Então a gente pode... Fazer umas... Abusar um pouquinho aí. Ele não está cooperando. Claro né. Vamos afastar dele. Tomar a poção. E toma. Foi de primeira hein. Foi de primeira dessa vez. Um feito inédito. A primeira vez que a gente enfrentou ele no outro save. Foi uma coisa de lucro. Consegui passar. Aqui vamos... Usar a... Tocha. Tem que desligar a tocha. Tem que ligar a tocha. E a gente já chega aqui num lugar que a gente não vinha há muito tempo. Vamos subir de nível. Deixa eu dar uma olhada aqui. Fazer o juramento? Não. Subir de nível? Não. Árvores de técnica. Para o que a gente quer, a gente ainda precisa de... Mais um. Deixar nosso personagem mais forte. Precisa de mais uma pérola. Só para terem uma ideia de onde a gente está. Aqui é o... Daí. É uma passagem secreta. Não é legal. Só por curiosidade. Saudações, colega. Vejo que também é um... É um conhecedor do bom e do melhor. Vou conversar com ele. Se você nos encontrou, deve ser muito esperto. Somos um grupo secretíssimo, sabe? Mas somos dono da verdade mais fantástica de todas. O que que ele vende aqui? Vende poção. Vende fogo de piche. A gente pode usar para encantar e arma. Também essa máscara leve. Com boas defesas de corte. Eu não vou gastar nada não. Tem umas coisas boas, viu? Tem umas coisas boas. Mas o legal... O legal... É abrir esse atalho. Para explorar outras áreas. E conseguir aí... Itens que ainda não foram descobertos. E até mesmo outras áreas secretas. Com todo esse poder que nós temos, fica bem mais fácil. Bom, é isso. Um vídeo curtinho. A gente teve certa dificuldade aí para fazer. Mas... Espero que tenham gostado. E se gostaram, deixa o like para a gente. Se inscreva no canal. Dona ali nossos vídeos. A gente está fazendo Salt and Sanctuary completo. Fazemos muitos jogos como esse. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade!